Fala aí meus amigos amigos, seja bem vindo aqui no canal do José Boa Acontece, vamos fazer o que meus amigos amigos? Vamos fazer um café Café aqui ó, nessa máquina, nessa máquina, máquina express, na máquina de café Eu fiz o que meus amigos amigos? Coloquei, coloquei o açúcar aqui Meus amigos amigos, coloquei uma colher, entendeu? Lavei aqui ó, que eu tinha deixado sujo A minha gente não gosta de fazer sujo não Aqui eu tirei agora O que acontece? Vou fazer o que meus amigos amigos? Eu vou deixar vocês aqui ó Vou fazer aquele café ali Entendeu? Meus amigos, meus amigos, gostei de ver bastante tipo de conteúdo Conviem você se inscrever no canal Apertar no seu lado de notificações Que eu tenho que postar vídeo Todos os dias aqui na plataforma Postar vídeo de short Vídeo de tutoriais ou tutorial E vídeo de E vídeo de vlog Igual o que você está vendo aí agora Fazer o que o café está acabando Meus amigos e amigos Ajuda no like aí pra mim comprar pelo menos um pacote de café Vou pedir quinto like nesse conteúdo Se você tem certeza vocês conseguem Entendeu? Fazendo assim Bota essa mesa Olha a quantidade de pontos Você não pode fazer aqui ó Um pouquinho E acontece Um pouco Fazer o café aqui ó Eu faço meus amigos ó Eu faço um colherzinho dessa aqui ó Eu faço um colherzinho dessa aqui ó Essa colher aqui Pra Eu vou Mostrar Essa colher de café Essa colher de café aqui Pra Essa quantidade de Deixa eu pegar Essa quantidade de café Pra Essa quantidade de pauzinho aqui Tá vendo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis E a quantidade de água Tá vendo aqui ó Não vai descer muito essa água Tá vendo meus amigos? Ó Essa água aqui ó Deixa eu filmar aqui Tá vendo? Ela não vai descer muito Deixa eu ligar essa lanterna Vai ficar melhor Aí Aí a iluminação ficou melhor Entendeu? O que acontece? Eu vou levantar ela aqui na cola Preciso dar de duas mãos Pra eu conseguir levantar ela Aqui meus amigos ó Eu vou dar uma levantada Nela aqui ó Eu vou pegar Fazer o seguinte Tem que colocar certinho Aqui ó Assim E que ela fala Pra cá de que É Se não que é bagulho Entendeu? Entendeu o que eu disse? É É Obrigado amigo Você é um amigo Adeus Amigo Ó A iluminação ficou melhor Porque eu acendi o LED Aí do Do celular Ó Eu acho que ela não vai Vamos ver que vai Vamos ver que vai Não é aqui meus amigos É aqui ó Já ia fazer M já ó Já avisei que vai Dar merda isso Ó Ó meus amigos Tenham cuidado Ó como é que eu tava Colocando É bagulho Eu tava colocando Assim mano Não é assim Tá vendo o sinalzinho dele Aqui ó É o contrário É aqui ó Viu? O cara ia fazendo Mendo aqui Já que é bagulho Paneio Dá uma boa Diga agora Aí Aí Com a minha esposa Já fica A ver que O que? A minha esposa Já fica Chateada Comigo Deixa eu ligar Se ela não tá Que ela tá me incomodando Deixa eu ligar aí não Ela ia ficar Chateada Comigo Porque eu Peguei Na agulha dela Entendeu? Bem louco Eu tô cansado Hoje Trabalhei A corrigia Mãe Amigo 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 Tô Todo mundo Não tá Né Digitando Vídeo Pra vocês Também Entendeu? Tudo isso Canso Foi Tô acordando Seu Também Pra levar Minha filha Do colégio Aqui Ó Eu fiz Isso aqui Meu amigo Amigo Ó Vou colocar Aqui Fazendo café Aqui Na Na cafeiteia Expressa Pra ver Que vai ficar Bom Ó Ó Ó Ó A espuminha Como é Que vai sair Vou ligar Ó Liguei Ó Já avisei Que vai dar Merda Isso Eita Já ligou Aqui Mãe Vem aqui Falando Com você É porque Tá dando Mal contato Ali Vamos ver Agora Saiu Aqui Porque Tá dando Mal contato Ali Ó Ó Ó Como é Que tá Descendo A água Mas Meus amigos Se acontecer Isso Por exemplo Na casa De vocês Pode Ficar tranquilo Que não dá Problema Não Entendeu Foi mais Por causa Que Aqui Ó Aqui Fogou Tá vendo É por isso Que tá É por isso Que ela Parou Entendeu Mas é Isso aí Pessoal Se você Gostou Do conteúdo Vão Se inscrever No canal Apertar No sin Ó Já foi Tudo Meus amigos Ó Ela fica Pitando Ó Viu Foi pouco Não foi Muito Não Tá Bom Eu tenho Ponta Vida Aqui Todos os dias Aqui no Canal Do José Vlog Entendeu Só tenho Que agradecer Cada um De vocês Aí Que Tá fazendo Parte Da 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 Minha Família Aqui Vocês É uma Família Porque Eu tô Todo dia Com vocês Aí Tô Todo dia Na Terinha Na Terinha Aí Do É Do celular De vocês Da TV Do tablet Do notebook Entendeu Só Só Tem Que Agradecer Muito Aqui Ó Tô Mexendo Aqui Ó Deixa Eu Dá Uma Olha Pra Ver Tá Bom Provar Aqui Tá Bom Tá Bom Esse Biscoito Aqui É Biscoito Doce Da Eu Acho Acabou Aí O Que Acontecer Eu Vou Pegar Um Pouquinho Entendeu No 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 Eu Não Não Porque Se Jantar Tarde Tarde Ir Vai Dar Rui Tarde Tarde E Eu Vou Fazer O Que Eu Vou Editar Ele Vou Editar Isso Aqui Vou Apagar Essa Lombra Aqui Apagar Essa Outra Que Não Tem Ninguém O Que Acontece Eu Vou Editar Vou Editar O Do Esse Que Eu Tô Gravando Aqui E Vou Editar O Do Jogos Que Eu Vou Fazer Depois Desse Café Entendeu Mas É Isso Aí Pessoal Vou Finalizar Esse Vírio Se Você Gostou Do Conte Notificações Contento Postar Vídeo Aqui Na Plataforma Todos Os Dias Entendeu A Partir Do Horário Que Eu Estiver Disponível Aqui Eu Pego Edito Entendeu Vai Até O Tchau Tchau